Neste domingo, foi inaugurado o Complexo Esportivo do Jardim Paulista 3, o CIE, Centro de Iniciação ao Esporte, Veldossi Roque Amboni, o Professor Roquinho, com as presenças de autoridades, atletas e a comunidade em geral, que destacaram a importância da valorização e incentivo aos jovens e adolescentes na prática esportiva. O ginásio, equipado com uma estrutura física adequada, já está à disposição da comunidade para o lazer e a realização de campeonatos de várias modalidades, como o handball, que aconteceu neste final de semana. O prefeito Ulisses Maia falou sobre a importância desses espaços e investimentos que serão feitos no esporte de Maringá. Eu quero dizer que é um momento de muita alegria entregar para a comunidade um equipamento como esse. Nós vamos ampliar muito as ofertas de espaços de cultura e de lazer nos bairros de Maringá. Já está em fase de licitação os 30 campinhos, campinhos com grama sintética, alombrado e iluminação, ao lado um parquinho infantil e ao lado um espaço de convivência, principalmente para idosos. Serão 30 que nós começaremos a implantar o ano que vem em vários bairros da cidade. O dia de inauguração foi também uma oportunidade para as famílias que puderam, além de conhecer o centro esportivo, se reunirem na promoção do bem-estar e entretenimento. Legenda Adriana Zanotto